Pessoal, olha só, concretagem aqui do solo aqui, tá? Olha só. Lembrando que aqui pra lá eu fiz um radier e agora eu vou continuar aqui. Não é radier, aqui vai ser um contrapiso normal, tá? O radier é de 10 e o contrapiso é um pouco mais fino, vai dar um 6 mais ou menos. Então aqui, ó, joguei todo o plástico aqui, né? A lona preta. O baldrame já tá perto aqui, ó. Já tá tudo certinho, o baldrame já está concretado, tá? Vai faltar só esse pedacinho aqui, ó, que eu vou aproveitar o mesmo concreto. Então tá lá, toda a volta ali, baldrame concretado e agora lona plástica para evitar que o concreto seque muito rápido, tá? E também depois ela ajuda um pouco pra impedir aquela infiltração que vem de baixo, né? Por capilaridade, então ela impede um pouco também. Então tem duplo sentido aqui usar essa lona plástica. Muita gente pergunta por que tá aqui, ó. Além de ela segurar um pouco da umidade do concreto, não deixar de secar rápido demais, porque o solo absorve. Ela puxa a água do concreto, olha que você joga o concreto, o solo puxa. Então ela vai segurar um pouquinho isso, vai melhorar a cura do concreto. Bom, estamos concretando agora aqui, fazendo o contrafisco no concreto zinado e, ó, olha só o que eu vou colocar dentro da minha bitoneira. A fibra fixe. A fibra fixe, ela dá mais resistência e o seu concreto fica quatro vezes mais forte. Olha só, tá? Ela ocupa os espaços capilares e vai dando mais resistência ao concreto. Então, eu vou agora misturar tudo aqui pra continuar a nossa concretagem. A fibra fixe. A fibra fixe.